Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E curiosizado nesse vídeo, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu vou falar da imagem misteriosa que eles colocaram na aba de notícias do jogo hoje de manhã. Olhem só essa imagem com a seguinte descrição. Ruína. Ruína iminente. E em cima da imagem, eles colocaram três pontos de interrogação. E foi exatamente assim que a galera ficou. Tipo, o que é isso, tá ligado? Que coisa é essa? E tipo assim rapaziada, depois dessa imagem que foi adicionada na aba de notícias, a galera começou a criar várias teorias quanto a esse personagem. A principal delas, que o pessoal está mais comentando, é que essa skin é a skin secreta da temporada 8. Só que vale lembrar que estamos apenas no início da semana 6. E a skin secreta será somente lançada na semana 9. Porque você tem que completar 60 desafios semanais. Ou seja, será que eles realmente revelaram a skin secreta três semanas antes? E já que é a skin secreta, eu acho difícil eles terem revelado ela, tá ligado? Muita gente está comentando isso, né? Claro que é apenas uma teoria, nada está confirmado. Mas eu quero saber a opinião de vocês também. Outra teoria quanto a esse personagem, é que na verdade, ele faz parte da história do jogo. Envolvendo as skins do passe de batalha. Há um tempo atrás, eu fiz um vídeo falando de umas teorias bem interessantes sobre a skin da Luxo e a skin do Chave Mestra. Que são as duas últimas skins do passe e que podem sim ter um envolvimento bem grande na história do jogo com relação ao poder da ilha, o tesouro e tudo mais. E rapaziada, um detalhe bem interessante é que essa imagem foi colocada na aba de notícias um pouco antes dos desafios da semana 6 serem lançados. E o que tem a ver com os desafios que tem relação com a história do jogo? Exatamente, as telas de carregamento. Hoje também foi lançada a tela de carregamento da semana 6, que é essa tela aí. E olhem só que interessante. Nessa imagem mostra a skin do Chave Mestra tentando pegar uma chave dele de volta, tá ligado? Parece que alguém roubou a chave dele. Lá atrás dá pra ver a skin do híbrido, né? Dois personagens do híbrido, mas não dá pra ver quem roubou a chave da skin do Chave Mestra. Dá pra ver só a mão do personagem. Então muita gente tá comentando também que esse suposto ladrão que roubou a chave do Chave Mestra é esse personagem que apareceu hoje na aba de notícias do jogo. E essa é uma teoria muito boa também. E a outra teoria que a galera tá comentando é que na verdade esse personagem é uma nova skin que será lançada hoje e que não tem nada a ver com a história do game. Hoje é quinta-feira e geralmente na quinta uma nova skin é lançada. E vale lembrar que há umas duas semanas atrás, os Likers encontraram dentro dos arquivos do jogo uma picareta épica que se chama Demon School. Essa picareta aí. Por enquanto, ela não foi lançada e ela combina demais com esse personagem misterioso. Como eu disse, são apenas teorias, nada está confirmado, mas eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso. Hoje de manhã eu coloquei essa imagem lá no meu Twitter, a galera comentou sobre isso. E o usuário Gustavo Alves colocou essa imagem no brilho máximo, tá ligado? E dá pra ver que esse personagem tem uma máscara do demônio. Com certeza não é um personagem do bem. E teve até um cara que comentou o seguinte, provavelmente zumbi com armadura. A galera sempre lembra do zumbi, obviamente não tem nada a ver com isso, mas eu achei esse comentário bem engraçado. Enfim, eu quero saber as teorias de vocês a respeito desse personagem misterioso. E rapaziada, outro assunto bem interessante é sobre o Twitter da Epic Games. Pra quem não sabe, o Twitter oficial do Fortnite foi hackeado ontem de tarde. Sim, o Twitter tem mais de 7 milhões de seguidores e no tempo que o hacker ficou mexendo ali, ele tweetou algumas paradas bem engraçadas até. Como por exemplo, Revert the Changes, que traduzindo a português significa pra eles reverterem as mudanças. Obviamente, fazendo referência na atualização do patch 8.2, aquela polêmica atualização que mudou o estilo da gameplay e o pessoal tá pedindo em peso que ela seja revertida. Então, o cara hackeou o Twitter oficial pra publicar isso aí, muita gente achou engraçada, também achei um pouco engraçada, mas é claro que essa atitude de hackear a conta não é nada legal. E depois, ele também publicou outras paradas, ele até mesmo se divulgou, na verdade eu não sei se realmente é ele, esse usuário que ele acabou divulgando. Mas enfim, o cara fez uma gracinha ali no tempo que ele ficou hackeando essa conta. É claro que não durou muito tempo, logo depois eles recuperaram e esse cara, obviamente, deve ter se dado muito mal nessa história toda. Principalmente, se ele realmente se divulgou ali no Twitter, o cara se entregou basicamente para a Epic Games. E teve um pessoal que foi um pouco mais a fundo, investigou esse assunto e chegaram à conclusão de que, na verdade, esse hacker não entrou diretamente na conta da Epic Games. Ele hackeou a conta de um funcionário, um membro da Epic, que tem acesso à conta principal. Ou seja, ele não hackeou diretamente a conta ali de 7 milhões de seguidores, o que deve ser extremamente difícil. Na verdade, ele entrou na conta de um membro da Epic, que tem acesso a essa conta principal e, consequentemente, ele conseguiu acesso a ela também. É claro que essa é apenas a opinião da galera que investigou um pouco mais esse assunto. E eu queria compartilhar essa parada aqui com vocês, porque mesmo que a empresa seja gigante, né, por exemplo, o Fortnite é um dos jogos mais jogados na atualidade. E olhem só, o Twitter oficial foi hackeado, mano, e o cara, né, até fez uma gracinha falando algumas paradas engraçadas. Com certeza a Epic Games não deve ter gostado nada disso. E galera, agora outro assunto, é uma parada muito polêmica também, que é sobre o competitivo. Ontem, eles colocaram o seguinte lá no site oficial da Epic Games. Estado de desenvolvimento do Fortnite competitivo. E aí, comunidade do Fortnite, os torneios online da Fortnite World Cup começam no dia 13 de abril. Então, vamos falar um pouco sobre algumas atualizações de recursos que já estão chegando e eventos competitivos que estão por vir. Modo Arena. A atualização do patch 8.2 deu início ao modo arena. E jogadores começaram a ganhar fama rapidamente ao passar pelas divisões a caminho da Liga dos Campeões. Continuaremos a aprimorar o modo arena, oferecendo novos formatos de pontuação, torneios específicos para cada liga e recompensas personalizadas ao alcançar novas divisões. Isso é interessante. E olhem só, ouvimos suas reclamações sobre longas filas de espera em níveis mais altos de jogos competitivos e começamos a trabalhar em uma solução. A habilidade de jogar enquanto você espera. Queremos que você possa entrar em uma partida ou ilha criativa durante filas de espera mais longas para você não perder o ritmo. Embora essa solução ainda esteja um pouco distante, atualizaremos a lógica do paramento para o modo arena regularmente a fim de fornecer uma experiência melhor aos jogadores em todas as divisões. Eu vi que muita gente que está nas ligas muito altas está reclamando que realmente tem que esperar bastante tempo. Então essa é uma solução que eles pretendam colocar no futuro do jogo e eu achei bem interessante. Melhorias no desempenho. Uma de nossas prioridades é analisar o desempenho no fim do jogo em todas as plataformas. Começaremos adicionando a opção de visualizar o FPS nos consoles e dispositivos móveis para nos ajudar a monitorar melhor o desempenho de jogabilidade ao analisarmos seus relatos. A visualização em si receberá uma pequena melhoria para incluir um valor mínimo máximo móvel para ajudar a capturar quadros longos a taxas rápidas. Também estamos investigando taxas de quadro irregulares, atrelamentos e desempenho no fim do jogo em vários relatos da comunidade em análises detalhadas de partidas competitivas. O objetivo dos nossos próximos lançamentos é aprimorar atrasos comuns que impactam diretamente a jogabilidade e oferecer uma experiência mais consistente no fim do jogo. A atualização do patch 8.3 contém melhorias no desempenho da renderização multi-thread em situações mais pesadas para console e PC, assim como a correção em atrelamentos relacionados a veículos. Resolução estendida. Aqui chegou a parte polêmica da história toda. Olhem só o que eles colocaram. No futuro próximo, atualizaremos a forma que lidamos com resoluções personalizadas no PC. Ao usar uma resolução personalizada, o campo divisão, o FOV, vertical será bloqueado. O FOV horizontal ficará desbloqueado em todos os modos, mas bloquearemos a taxa de proporção em 16 por 9 nas listas de partidas competitivas, por exemplo, modo arena e torneios no jogo. Ou seja, eles não vão disponibilizar a resolução estendida no PC. Quem joga no console isso não muda nada porque tem apenas uma resolução, mas os jogadores de PC não poderão usar as resoluções esticadas. Eu sei que muita gente usa esse tipo de resolução. Nos próximos torneios isso não será permitido. E provavelmente a Copa do Mundo também não irá permitir esse tipo de resolução, já que começa no dia 13 de abril, né? Daqui a 10 dias já o torneio online. Se eu não me engano, eles tinham falado há um tempo atrás que estava permitido, né? E agora eles falaram que não está mais permitido. Realmente isso vai afetar demais na gameplay de vários jogadores. Eu conheço muita gente que não rende tanto jogando com resolução normal, né? Aquela Full HD. O pessoal que joga no console está falando que o pessoal do PC está chorando, não sei o que, né? Que realmente eles têm uma desvantagem quanto a isso. Mas eu, por exemplo, eu jogo, quando eu não estou gravando, obviamente, em resolução esticada. Porque o meu PC trava demais no Full HD. E só com resolução esticada ele roda direitinho. E eu sei que muita gente vai sofrer com isso também, tá ligado? Não vai rodar direitinho o Fortnite sem travar na resolução Full HD. Mas, pelo visto, vai ser assim do mesmo jeito, né? Nos próximos torneios. E deixar bem claro aqui, eu percebi que muita gente não entendeu. Isso é apenas em campeonatos, tá? Você pode sim continuar usando em partidas normais. Jogando sozinho em casa, né? Tranquilamente, essa parada da resolução esticada só será proibida em campeonatos, em torneios oficiais da Epic Games, beleza? Então, galera, eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa matéria aqui sobre o competitivo do Fortnite. Caso você queira conferir tudo com calma, tudo certinho. Com certeza, o que mais gerou polêmica, né? Foi essa parada da resolução esticada. Nessas últimas horas, muita gente reclamou quanto a isso. E eu realmente achei uma sacanagem da Epic ter liberado a resolução esticada anteriormente. E agora proibir, né? Porque o pessoal, muita gente se preparou só jogando nessa resolução. E agora são proibidos de jogar com isso. Vão ter que se acostumar novamente com a resolução nativa, certo? Mas, enfim, eu quero receber as opiniões de vocês a respeito disso. Tanto você que joga no console, mesmo que você não use a resolução, o que você pensa, deixa embaixo nos comentários. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. Sobre o personagem misterioso. Será que é a skin secreta? Uma skin que tem a ver com a história do jogo? Ou é apenas uma nova skin que será lançada hoje na loja? Eu quero saber as opiniões de vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo para os seus amigos para eles ficarem sabendo dessas notícias e novidades sobre o hackeamento aí da conta do Twitter do Fortnite. E também para aquele seu amigo aí que joga Fortnite aí na resolução esticada para ele ficar sabendo que em torneios próximos isso não será permitido. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falôs. E eu fui.